A gente se ajusta ali, cadê? Cadê? Essa porta é a porta. Cadê a minha verdade? A mensagem para os seus fãs, que estão felizes com essa saída. A mensagem é que a gente tem que fazer uma vez. A gente tem que ver uma vez para a gente estar com a gente. Obrigado, Inácio, sucesso. O projeto está decidindo, você quer lançar? Não, não pode. Obrigado.